Cruzeiro estreia amanhã contra o ABC, jogo em Gaiatuba às 11 da manhã. Vamos ver. Ele precisou de apenas 34 segundos em campo para marcar o primeiro gol com a camisa profissional do Cruzeiro. Mas ainda na base, Hugo Ragelli será um dos líderes da equipe do técnico Paulo Ricardo. A gente tem uma expectativa no Hugo, né? Ele ainda continua com a gente aqui. E a expectativa também para a Copa São Paulo, já que ele é o jogador do ataque com a maior experiência. Tem outro jogador experiente também, com mais tempo de casa que eu. Cheguei apenas esse ano. E vamos forte para a Copa São Paulo, dando instruções para os mais novos, né? Um pouco de experiência, um pouco que a gente tem de experiência dos mais velhos, né? Na Copinha, Hugo Ragelli não terá mais o parceiro de ataque Judivan, que subiu para o profissional. É por uma causa boa, está entregando ao profissional já. Mas tem os jogadores que fazem o bem o papel que ele faz também. Mesmo sem o companheiro das assistências, vai com o pé calibrado para balançar as redes. Com os gols de Hugo Ragelli, o Cruzeiro quer não só revelar um novo artilheiro, mas também trazer para cá mais uma taça. Campeão em 2007, o time vai em busca do bicampeonato da Copa São Paulo. A questão maior, nosso objetivo sempre é informar atletas, sim, só que ser campeão faz parte também. O atleta com essa mentalidade, com esse perfil, já é uma coisa importante. O Cruzeiro foi campeão apenas uma vez, né? O bicampeonato acho que a gente ia deixar o nosso nome na história do clube, né? Um time mudado em relação ao último brasileiro sub-20, mas disposto a fazer bonito lá em São Paulo. Esperamos estrear muito bem contra o ABC, que possamos passar de fase em fase, buscando a melhor colocação possível.